Oi, oi, meus lindos, minhas lindas, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para mais um videozinho aqui no canal que tanto vocês me pediram, tá? Que é sobre a minha divulgação, minhas vendas de natura, como que eu estou fazendo, tá bom? Então, antes disso aí, já vai deixando aquele meu like e se inscrever no canal, quem não for inscrito, tá? Não sei como vai estar a iluminação, porque já está de noite e não sei como vai ficar, mas espero que fique ok, tá bom? Então, gente, antes de eu falar de natura, eu quero aqui responder alguns, vários dos comentários que me fizeram no meu último video de ontem, que foram nas promoções da campanha 13, já vão da Outlet e só na internet, tá? Pediram pra mim estar gravando a parte dos kits e, gente, não tem como, depois eu vou até ver se mudou alguma coisa, mas o negócio estava todo bugado, o negócio estava doido, 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 doido. Não tinha a menor condição de fazer aquela parte de kits, tá? Tinha umas coisas bem loucas, né? Então, vamos lá falar de natura. Já fiz pra vocês, né? Semana passada, eu postei sobre como eu estou vendendo avon e agora eu vou falar pra vocês sobre natura. Natura é um pouco mais difícil. Eu tenho muita facilidade em vender avon, mas natura requer um pouco mais de trabalho. Por quê? A natura tirou tudo, né? Assim, a gente não consegue comprar revista, a gente não consegue trocar os pontos por revista, a gente não consegue nem comprar amostra. Se vocês repararem aqui na revista aqui do nosso, do consultor, não tem mais aquela parte aqui atrás que tinha os códigos de amostra pra gente comprar. Não tem, tá? Não tem. E não é porque essa aqui é de kits, a 11 e a 12, não. A 10 também não tinha. Nem a 9. Não tem mais como comprar amostra. O que que eu faço às vezes? Coloco lá na lupa, né? O nome de alguma coisa pra mostrar amostra, mas é raras que tem. E tá essa palhaçada, né? Engraçado que pra gente também comprar sacola tem, mas trocar os pontos por sacola não tem. Por quê? Não sei. Né? Mas, tudo bem. Então, vamos nós trouxa comprarmos. Bom, gente, a Natura vendia muito bem com revista. Então, assim, quando eu comprava revista ou quando a minha líder me dava revista, coisa que ela também disse que não tem, que a Avon também não tá mandando pra ela, porque o povo gosta mais, né? Porque, gente, convenhamos, né? Tirando um perfume que a pessoa já tá acostumada a comprar, como que a pessoa vai comprar um lançamento ou um perfume que tá na promoção, mas ela não sabe o cheiro, se a gente não tem como comprar amostra, né? Algumas ou outras que eles mandam de print pra gente, só quando é lançamento que manda, e manda uma merrequinha, manda um trocinho lá com três amostras. Se eu não posso, porque eu não tenho loja, né? Então, não tem como deixar a amostra ali e ficar passando a amostra no povo. Então, eu tenho que dar a amostra inteira, né? Então, eu tenho que pegar um flaconete, que eu não tenho nenhuma aqui, tenho que pegar o saquinho da flaconete e dar pro cliente, né? E o que eu vou fazer com três amostrinhas? Tipo, se vier três amostrinhas de brinde pra mim, eu vou dar pra três pessoas, né? Eu mesmo não vou nem poder sentir. Tenho que dar pra três pessoas aí as amostrinhas e rezar que uma das três que eu escolhi, né? A dedo, resolva comprar o negócio. Então, assim, pelo menos na revista tem como você, né? Pegar essas fitofativas aqui, né, minha filha? Abrir aqui e meter o narigão, né? Ir lá e dar com a afungada e sentir o negócio. Mas, não tem como. Então, assim, eles têm que acreditar na sua palavra, que o negócio é bom ou que o negócio não é bom. Então, tá começando a dificultar a nossa vida, né? Então, assim, essa aqui é a única revista que eu tenho. Não tem como comprar, não tem como pegar com o líder, não tem como trocar por ponto, não tem como fazer bolufa nenhuma. Aí, o que eu faço? Me viro nos 30 e rebolo todos os dias, né? Então, assim, todos os dias, um único dia, exclusivamente, eu pego e falo, não, hoje eu tenho que pegar pedido da Natura. Então, eu sento lá, vou caçar foto, ou o que eu tiver eu tiro foto e divulgo aquele dia só Natura. Calha muito, que nem hoje, né? Que eu me dediquei à Natura, que eu peguei aí duas encomendas. Eu vendi mais a volta do que Natura, sendo que eu tava divulgando Natura. E o povo quis saber da Avon. E, gente, mesmo falando que a Avon tá sem data, que joga real, falou, tá sem data, não sei quando chega, não tem problema. Mesmo assim, teve muita gente que preferiu pegar a Avon, sendo que eu nem tava falando da marca. Tava falando de Natura, pra vocês verem. Então, assim, eu tento vender ao máximo, ao máximo, ao máximo, pra quê? Por exemplo, eu quero pegar alguns desses presentes de Dia dos Pais, do ciclo 11. Então, eu tento fazer o máximo de vendas, conseguir o máximo de encomendas, pra que o lucro dessas minhas vendas, né? Pra que esse lucro eu reverta em pronta entrega, em kits de Dia dos Pais que eu queira, e que eu tire o menos possível do bolso, tá? Então, vamos supor que eu vou fazer um kit de Dia dos Pais, um pedido do Dia dos Pais de R$600, vamos supor, a pagar. Pra mim, pra mim pagar. Então, assim, eu tento vender o máximo que dá pra que eu consiga, sei lá, tirar R$400, que fosse R$500, um valor, sabe, assim, que chegue bem próximo, ou que eu consiga quitar toda a pronta entrega, sem eu ter nenhum tipo de custo. Então, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Então, quando eu pego um pedido, assim, totalmente pronta entrega, que nem eu vou fazer de Dia dos Pais, né, só de presente dos pais, saibam que ele já tá mais da metade do caminho pago, tá? Isso quando não tá totalmente pago com o meu lucro daquela campanha. Então, o lucro da campanha 11. Eu não vou usar o lucro da campanha 10 pra vocês entenderem, né? É aquilo que me enrola um pouco, mas deu pra entender. Ah, o que vocês sofrem com a Avon na região de vocês, né, que aqui é bem adiantado, né, a Avon pra mim, eu sofro com a Natura. Então, assim, o mesmo parto que vocês têm com a Avon em questão de falta, essas coisas, eu sofro com a Natura, gente. Todo ciclo é um parto. Todo ciclo a Natura me estressa. Não era assim. Até há dois anos atrás. Começou essa palhaçada o ano passado, de gente aí que já vai entrar no ciclo 12, e aqui eu ainda já tô no... Eu ainda estou no 10. Então, pra mim, nem o ciclo 11 ainda abriu. Pra vocês terem uma ideia, que ainda não abriu. Aí, quando abre, gente, eu coloco o relógio pra despertar 6 horas da manhã. Porque aí, né, muda o ciclo. O sistema só libera a partir das 6 horas da manhã. Eu entro 6 e 1, já tem coisa esgotada. Tem coisa que, tipo assim, com certeza o Ecos Maracujá não vai ter. Provavelmente, muitos dos kits do Dia dos Pais que eu quero não vai ter. Porque eu vejo canais aqui no YouTube de pessoas que eu amo, gente. Eu não tô falando que é culpa deles, não, tá? Não é culpa de vocês, que vocês são uma adiantada. Nada disso. É culpa da Natura. É culpa da empresa. Porque, meu, assim, tem gente que já fez 5 pedidos do ciclo 11. 6 pedidos do ciclo 11. E pra mim nem abriu, que essa pessoa já vai fazer do 12. Se é que já não fez, tá esperando a caixa chegar. E eu ainda tô no 10. Vocês acham que vai ter alguma coisa pra mim, gente? Vai ter nada, né? Vai ter o quê? Caixa sabonete, olha lá. Então, assim, é um parto. É uma tortura avó, gente. O que eu tenho, assim, e eu deixei, minhas vendas começaram a... O povo parece que tá pegando meio ranço disso, sabe? Assim, fiquei meio, eu peço e nunca tem, né? Eu peço e nunca tem. Aí o povo fala, ai, pede no Rede Natura. Pede no Espaço Digital. Nem sei pra onde vou mandar esse Espaço Digital. Eu não gosto, gente. Assim, é pouquíssimas coisas que vocês venham pegando no Espaço Digital. Eu não gosto. Sem dizer que... Campanha passada, eu fiquei muito tempo tentando pegar aquelas tigelas do Crê pra ver no Espaço Digital. Tentando pegar Cereja Avelã de Bisnaga de 200ml. Não tinha... Gente, não tinha... Não tinha Andiroba. Tipo assim, era um produto que nem tava na promoção. Óleo de corpo do Ecos Andiroba. E não tinha. Então, assim... Né? É difícil. Então, não é porque tá na promoção. Às vezes é um produto que não tá na promoção, como esse. E simplesmente não tinha. Não tinha no Espaço Digital. Não tinha no aplicativo. Não tinha em lugar nenhum. E por um monte de estado. E um monte de cidade. Sempre tem. Eles vão colocar um limite. O povo compra tudo e chega aqui e a gente não tem nada. Então, ainda é um desabafo, tá? Então, gente... É dessa maneira que eu divulgo. Eu vou lá, pego a fotinha, né? Ou eu mesmo faço, mas é muito raro fazer, porque eu quase não tenho muita coisa de Natura. Não costumo usar muita coisa de Natura. Todo mundo vê que eu uso muito Avon. A não ser perfume, se eu tenho lá algum uso da Natura. E eu tiro foto e posto. Então, hoje, por exemplo... Gente, vai chegar o frio aqui em São Paulo, né? A meteorologia já avisou que sexta-feira o frio chega, tá? Que o meu inverno aqui, nós estamos de 30 graus aqui no inverno. Então, eu já comecei... Então, eu cato essas coisinhas. Então, eu vi que o óleo CEP tá na promoção. Que aquele óleo do Ecos Pitanga tá na promoção. Ganha um refio. Então, assim... Eu já coloco, né? A meteorologia avisando que o nosso friozinho vai chegar. Coloca aquelas figurinhas. Então, que tal você aproveitar aquele banho quente do chuveiro. E já hidratar a sua pele. Passando um óleo, né? Aproveitando os maravilhosos óleos da linha CEP, da linha Ecos. E aí, não vai sentir aquele gelado do creme, do hidratante. Já fica tudo quentinho. Então, assim, gente. Eu faço... Né? Todo um balaio de gato aí. Uma dancinha básica. Um lero, lero. E pego o pedido assim, tá? Então, eu tenho o pedido do óleo CEP, tenho o pedido do óleo de castanhão. De pitanga. Tá? E é isso. E graças a Deus. Somente duas leis me pediram o Ecos Maracujá. Porque os vistas dizem que isso vai abrir já em falta. Eu tinha um aqui que já tá reservado. E só estou rezando pra ter um, pelo menos, pra me pegar. Por enquanto. Então, assim, e o que mais? Eu foco também em coisas que não estão na promoção. E eu finjo que estão, sabe? Então, assim, tem muita coisa, gente. Eu pego, por exemplo, eu faço combos de shampoo e condicionador. Não existe, tipo, combo da linha Plant, shampoo e condicionador. Mas na minha cabeça existe. Então, eu pego um preço, assim, faço um combo deles junto. Às vezes, eu tiro um real do valor da revista. Então, tipo, tá R$16,40. Eu falo que tá por R$15,00. Por quê? Que eu não posso fazer por R$15,00? Posso. Se eu quiser fazer por R$15,00, eu faço. Né? Eu sou ouro. Tenho meus 32%. Então, se eu quiser tirar um real da minha comissão, eu tiro. Entendeu? Você tem todo o direito de fazer isso. Você pode fazer isso. Né? É um problema seu a maneira que você vai trabalhar. Então, assim, gente. É dessa maneira, tá? Que eu venho do Natura. Confesso que o ciclo 11 tá meio fraquinho. Mas, consegui aí alguns pedidos. E vamos focar. Vamos focar. E é assim que eu faço. Então, eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo já tá ficando longo. Que eu falo muito. Começa um assunto. Passa pra outro. E vira tudo um balaio de gato total. Mas, eu espero que vocês tenham entendido. E vão lá no Instagram. Todo mundo deu muita risada que me segue no Instagram do que eu postei ontem. Dá, Dona Avon. Me imaginando um ano aí de dois mil e setenta. Velha gaga esperando minha caixa chegar. Cantando a música Aleluia. Então, é isso, né, gente? A gente tem que rir. Às vezes, um pouco. Das desgraças da vida. Porque, se for pra parar pra chorar, a gente vai passar o dia inteiro chorando. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham ótimas vendas. Tá bom? E beijinhos. E volto aí a qualquer hora. Beijos.